Se você acha que já viu de tudo nos games, prepare-se para rever seus conceitos, pois este é o Jogos Sem Noção, quadro novo do canal para falar de títulos que extrapolaram completamente os limites da maluquice e da bizarrice. E já vou avisando que este primeiro episódio é pra lá de escatológico, pois estamos falando de Toilet Kids, um shooter produzido em 1992 pela Beats Laboratories e distribuído pela Media Rings para o TurboGrafx-16, ou melhor, para o PC Engine, já que este ficou só no Japão. A coisa já começa esquisita logo na abertura, com um garotinho indo no banheiro na calada da noite para se aliviar, quando isto acontece. Pois é, o moleque cai dentro da privada, e dentro deste novo e estranho mundo, ele voa em um pinico de patinho atirando em várias criaturas que querem matá-lo sem nenhum motivo aparente. Mas o que poderia viver dentro de uma privada? Já aprendemos que portais dentro de canos nos leva para um mundo onde cogumelos dão poderes, tartarugas voam e princesas são sequestradas todos os dias. Mas e no vaso sanitário? É, bem isso. Bolinhas fecais voando para tudo que é lado, nuvens esverdeadas de flatulência que se dividem ao levar um tiro, e os inimigos mais hediondos que eu já vi. A maioria deles tem a ver com bunda mesmo, tipo bunda humana. É, tem esses grilos mutantes, aviõezinhos que soltam bombas de gás, essas... lulas aí que... putz, não sei nem o que comentar sobre isso. Os subchefes da primeira fase mesmo são aranhas com focinho de porco e essas busanfonas. Mas o pior mesmo foi subchefe da segunda fase, o Elibunda. Quem teve essa ideia? É tanta bizarrice que até estranhei ao ver que o chefe da primeira fase era relativamente normal. Acho que essa libelula aí está no jogo errado. Mas até que tem uns bichinhos aí que não estão visualmente zoados. É, eles soltam seus rojões, suas granadas fecais, mas são os menores dos problemas. Menos esses peixinhos, isso aí foi nojento. Ah sim, teve os chimpanzés aí que me lembraram do Macaco Tião, do zoológico da minha cidade. Saudoso Macaco Tião, sempre recebendo os visitantes desse jeitinho aí mesmo. Macaco gente fina pra caramba. Entre tantas montanhas e criaturas com formas marrons e espiraladas, até tem algumas coisas mais inocentes. Objetos de banheiro, como sanitários, chinelos e... o que é isso aí? Não! Não! Não pode ser! Isso existe, minha nossa! Sério, eu podia tolerar qualquer coisa neste jogo. Mas essa interpretação da mais célebre frase do Lima Duarte... Eu quero saber quem foi que desenhou... Querem voadores na parede do banheiro! Ninguém merece. As vezes nos deparamos com coisas absurdas como essa, e ficamos só nos perguntando o que leva uma pessoa a criar algo tão sórdido assim. Mas é aquela história. Isso aí é um jogo japonês, e por incrível que pareça, feito para crianças. E não foi a primeira, nem a última coisa do tipo que apareceu por aí. Eu imagino que alguns de vocês já viram aquele desenho da família de tigres ensinando a criança a usar o banheiro. Não duvido nada que a proposta de Toilet Kids era brincar com essas coisas. No Japão não tem todo este tabu em falar de coisas escatológicas, ou mesmo mostrar crianças fazendo palhaçada com suas partes íntimas. Quem já assistiu algum episódio não censurado de Shin-chan provavelmente não se impressionou com nada do que foi mostrado aí. Essas informações podem justificar a existência de jogos como estes, mas não são suficientes para deixar eles mais aceitáveis para os ocidentais. Eu mesmo quase tive uma convulsão aqui quando fui dar uma olhada num gameplay depois de receber a sugestão para fazer review dele. Mas se o conceito do jogo é uma boss... é, quer dizer, um cocôzinho, pelo menos o gameplay é bom? Vamos ver. A sua jogabilidade não é muito original. Se parece bastante com alguns outros shooters que apareceram antes dele. E é um pouco difícil até pegar o jeito, mas depois de algum treino e de aprender a usar os tiros carregados e as bombas para acertar os inimigos no solo, dá pra levar suas poucas 4 fases na boa. O lado positivo é que quase tudo que ele se propôs a fazer fez bem feito. Digo quase porque o jogo tentou ser engraçado com esse tema, mas falhou miseravelmente na maior parte do tempo. Ah sim, teve uma boa, que é quando perdemos todas as vidas. Em vez do tradicional Game Over, aparece isso aí. Está escrito Retakusou, fazendo trocadilha entre esta palavra que significa desajeitado com a palavra Kusou que... Bom, significa isso aí mesmo. Enfim, o jogo não passa de legalzinho. Até dá pra se divertir com ele, mas não é do tipo de coisa que eu recomendo. Mas caso te der uma doida e for experimentar, lave bem as mãos depois, beleza? E se tiver sugestão de jogos sem noção para aparecer neste novo quadro, deixe aí nos comentários. Vale qualquer coisa, menos Hong Kong 97, porque de jeito nenhum eu jogo aquele troço. E deixe também a sua opinião sobre este belo monte de mer... Eh, digo, esta obra-prima dos jogos bizarros. E aproveite para clicar no gostei e adicionar o vídeo aos seus favoritos, para dar aquela força para o canal. E se é a primeira vez que está assistindo, inscreva-se! Temos vídeos novos todas as terças e sextas-feiras. E siga nas redes sociais. Estamos no Facebook, G+, e Twitter. Os links estão aí na descrição. Eu vou ficando por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Falou!